Música A Prefeitura de Manaus está preparando quatro festas em locais diferentes da cidade onde 20 atrações regionais e nacionais vão se apresentar em comemoração à chegada de 2011. Na Ponta Negra será comemorado o Réveillon das Águas, com as manifestações afroameríndias fazendo as tradicionais banhos de cheiro, batuques, danças e capoeira, tenda mística e esotérica além da queima de fogos em homenagem à passagem do ano. O Prestígio aos Povos de Terreiro foi uma iniciativa elogiada pela Coordenação Amazonense de Religiões de Matrizes Afroameríndias. Nós estamos pela primeira vez sendo tratados com equanimidade e isso é motivo de muita alegria, é motivo de satisfação para todos nós. A partir desta quarta-feira, a Avenida Itaúba, no limite das zonas leste e norte, passa a se transformar no cenário da virada, recebendo a estrutura de palco GeoSpace, telões de alta definição, camarotes, decoração e demarcação do local onde acontecerá a festa. Lá haverá apresentação de músicos regionais e das atrações nacionais Saia Rodada e Grupo Parangolé. A mesma estrutura, mas com uma carreta palco, será montada na Rua 11 de Maio, localizada na Colônia Antônio Aleixo, também na Zona Leste, que terá show com a banda Dendê A2. A festa no sambódromo completa o ciclo de eventos organizados pela Prefeitura para a virada de ano e terá apresentações do Grupo Revelação e de Michel Teló. Nós vamos mesclar entre nacional e regional, até porque nós temos que dar valor também aos artistas locais, mas a pedido da população nós trouxemos também artistas nacionais de renome, como o Revelação, como o Saia Rodada, o Michel Teló, o Parangolé, mas também nós teremos artistas locais, artistas que tocam o toado, os forrozeiros, os pagodeiros, as escolas de samba que vão fazer uma interação junto com os artistas nacionais. Então eu acredito que vai ser muito legal. Sem falar na decoração, sem falar na queima de fogos que nós vamos preparar, que nós já estamos preparando, que vai ser também um a mais que as pessoas vão gostar bastante. A expectativa é receber mais de 200 mil pessoas nos quatro pontos. Para garantir o acesso aos locais das festas, foram confirmadas rotas especiais de transporte coletivo e funcionamento sem intervalo até o final dos eventos. No quesito segurança, a Prefeitura conta com a Guarda Metropolitana, empresas privadas e com o efetivo da Polícia Militar, contabilizando mais de 2 mil homens. O público que irá comparecer a esses dois locais de eventos na Zona Leste não levem bebidas alcoólicas em garrafas, não levem instrumentos perfurocortantes que serão barrados no perímetro de entrada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto